Oi gente, hoje eu vou ensinar a vocês como ondular o cabelo sem precisar de bob nem babylize mas eu acho, na verdade eu tenho certeza, que não vai servir para todo mundo quem só consegue enrolar o cabelo com fonte de calor no babylize ou tentar enrolar na prancha, acho que esse modo não vai ser útil mas tentem em casa, quem conseguir, é uma ideia muito boa, uma dica bem legal então, o meu cabelo, é bom fazer com o cabelo limpo, vai ficar mais bonito certo? então, eu vou dividir meu cabelo em três partes a primeira, eu vou pegar aqui, essa parte aqui do lado da orelha e vou partir ele seguindo para cima e aí eu vou dividir meu cabelo em 120 ande eu vou ficar mais bonito então, eu vou mostrar como eu posso fazer com a minha formatividade eu vou ver o meio Eu vou juntar ela pra cima e vou fazer um coque alto. Prender com o grão. A parte de baixo eu vou dividir ao meio em duas partes. E em uma das partes eu vou fazer um coque de um lado, aqui perto da orelha, e do outro lado a mesma coisa. E é só isso que precisa. Agora eu vou deixar um tempo e depois eu volto pra vocês verem como ficou, tá? Eu acho interessante fazer isso quando vai dormir, pra você ficar bastante tempo com o coque no cabelo e ele ondular mais. Olha como fica. Quanto mais tempo você deixa o coque no cabelo, mais ondulado ele fica. Gostaram? Quem tiver o cabelo muito cheio pode fazer mais coque. Em vez de fazer dois aqui do lado, faz três. Pra ele ficar ondular melhor. Espero que muita gente possa aproveitar. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.